O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. No programa de hoje eu recebo um dos mais importantes especialistas em marketing da nossa UFPR, mestre pela Ball State University dos Estados Unidos e doutor pela Universidade de Mayhem, na Alemanha. Romeu Hesler Thelma é o fundador do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, o CEPAD, aqui da Universidade Federal do Paraná. Professor, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a gentileza do convite. Professor, eu sou catarinense. Sou catarinense de São Bento do Sul, aqui a 100 quilômetros de Curitiba. Portanto, a nossa capital, entre aspas, era mais Curitiba do que Florianópolis, que ficava tão distante. Passou a infância por lá? Passou a infância por lá. Eu fiz até o ginásio, terminei o ginásio lá e aí não tinha alternativa. Aí tive que vir para Curitiba. Aí fiz o científico e concluí o científico no Colégio Estadual do Paraná, o famoso Colégio Estadual. Na sequência, abriu naquele ano o vestibular para Administração. Eu tinha em mente fazer Economia e Direito. Estava nessa dúvida. Eu ia fazer os dois porque eu queria me dedicar à Administração de Empresas, que não tinha o curso em Curitiba. Aí a FAE abriu e a Federal abriu também no mesmo ano, já na sequência. Então, passei nos dois vestibulares e tal. E o Direito, por quê? Não, porque daria um cunho de conhecer leis e coisas desse tipo, uma bagagem, mas complementaria a economia, na minha intuição. Mas não era bem por aí. E assim que surgiu o curso, eu tinha a ideia de ir para a Fundação Getúlio Vargas e tal, mas como a minha família não era de muitas posses, eu tive que trabalhar para me sustentar. Então, quando eu vim para Curitiba, comecei a trabalhar meio expediente em bancos. Naquela época, os bancos atendiam as pessoas basicamente à tarde. Então, eu tinha... Até no estadual, tive um tempo, tive aula de manhã, porque não tinha vaga à noite. E então saía do estadual correndo para pegar uma hora no banco. E fazia o quê no banco? Eu fui caixa de banco, eu fiz trabalhos internos de conta corrente, etc. Comecei no Sul Banco, depois fui para o Banco Comércio e Indústria de São Paulo, depois eu fui para o Citibank. No Citibank, já fui numa posição bem mais desafiadora, digamos assim, porque eu fui para o setor de câmbio. Como eu falava alemão, tinha um pouco de inglês e tal... Já falava alemão? Sim, eu falava alemão desde... em casa. Quer dizer, eu falei alemão até os sete anos. Daí que vim aprender o português. Em casa só se falava alemão? Em casa só alemão e toda aparentada. Você sabe que São Bento é uma cidade que foi criada, fundada por alemães. Via a colônia Dona Francisca, Joinville, São Bento era uma filial que, dado o grande afluxo de imigrantes para Joinville, eles tiveram que achar um outro local. Então foi uma colônia planejada, tanto que em 1858 eles já tinham feito a estrada Dona Francisca e detalhado, mapeado, digamos assim, toda a região. E os primeiros imigrantes vieram só em 1873, quer dizer, 15, 16 anos depois. E já chegaram com os seus lotes e tal. Então, de acordo com a origem, ah, alemães. Então, nessa estrada e naquela, um com seus lotes, lotes grandes, né? Lotes que dá para plantar e tal. E a nossa rua era só de alemães, né? Então, minha avó, todos os... Cresceu e falava alemão. Só se falava alemão, primos, tios, todo mundo. E saber o idioma ajudou bastante ali, né? Ajudou também. Naquele começo de vida profissional. É verdade. Aí no Citibank, eu estava fazendo cursos de inglês, etc. Isso me incentivou, inclusive, a tentar melhorar, né? Então, fui bem na escola. Estava com boas perspectivas. Me formei. No final do curso, eu saí do Citibank, PASME, para trabalhar numa pequena empresa que começou a trazer um produto inovador aqui para Curitiba, que eram produtos congelados. A gente está falando em que ano, mais ou menos? Estamos falando de 1970. 1970. Faz tempo, né? Na época, você não tinha peixe congelado, por exemplo. Ou sucos concentrados congelados. Na época, se chamava isso de supergelado. E o aparelho foi desenvolvido aqui pela Prosdóximo, a refrigeração Paraná, em cima de uma geladeira que foi tombada, tombada, né? Colocada na horizontal, né? E transformada em freezer. Era uma novidade. Era uma novidade. Aí, por que que... E como é que você chegou a isso? Que o Sérgio Prosdóximo gostava de pescar. Então, ele vinha do Mato Grosso com um monte de peixe, né? E ele improvisou isto. E o Rodrigo Rocha Loures, o ex-presidente da FIEP, hoje é um prócer aí, né? Da sociedade e tal. Ele era professor da universidade. Foi meu professor e me convidou para trabalhar com ele. Falei, meu, você não quer trabalhar comigo e tal? A gente está lançando um produto novo e tal. Pô, eu estava no Citibank, estava, né? Era uma posição até interessante. Aí eu topei o desafio. Você vai colocar freezers e a gente vai vender, combi, não sei o quê. Enfrentei, né? Os meus colegas, você está louco? Vai sair do Citibank e vai vender peixe? Mas era peixe congelado, filetado e tal. Na verdade, um conceito totalmente revolucionário, inovador para a época. E foi bem. Tanto que essa empresa chamada Nutrigel, depois ela foi transferida para São Paulo e lá continua trabalhando. E a Nutrimental foi uma outra iniciativa do Rocha Loures, que criou aí essa empresa de alimentação. Mas aí, nessa altura, eu já tinha terminado o curso e eu tinha já, com o estudo de inglês e com a perspectiva futura, eu queria ir para os Estados Unidos. Queria fazer mestrado. Até porque, no final do nosso curso, faltou, não tinha em Curitiba, professor de marketing. Não tinha professor de marketing. E fazia parte do currículo. Então, o próprio Rodrigo Rocha Loures, que tinha estudado na Fundação Getúlio Vargas, ele disse, eu conheço um pessoal, foi feito um arranjo dentro da universidade para trazer, aos finais de semana, durante um ano, professores da Fundação Getúlio Vargas que vinham para cá para dar aula. Sexta-noite e sábado de manhã. Porque não tinha alguém aqui. Para dar disciplina. Isso me despertou para a área de marketing, porque o pessoal que veio tinha já feito mestrado nos Estados Unidos, era outro padrão, sabe? Aí eu pensei, pô, eu quero ser esses caras. Esses caras me deram uma ideia, um norte, assim. Conversei com eles e tal. Um deles me deu todas as... Faz isso, você vai ter que estudar inglês, vai ter que fazer um exame assim, vai no consulado americano e tal. Outro ficou meio cético. Ah, você e tal. Aquilo até me deixou um pouco mais com vontade de mostrar para ele. Acabou motivando ainda mais. É, até fez gozação. O desdém nele motivou ainda mais. Exatamente. Enfim, aí tinha o consulado americano em Curitiba, na época. E aí fui lá e tal, como é que faz, como é que não faz. Aí, olha, então, tal data tem um exame de inglês, de proficiência, passei. Aí tinha um outro exame mais à frente que tinha para testar as habilidades, se você tinha realmente condição de frequentar um curso lá e assim por diante. Também deu algumas... Alguns entraves, mas depois com a data do exame, claro. Mas eu fui depois e passei também. Nesse meio tempo, casei, né? Recém-formado, casado. Então, aí pensei, bom, esse negócio está demorando muito, acho que não vai sair, porque era seleção, assim, de 30, eram escolhidos dois ou três. Pensei, bom, tem os caras de São Paulo, do Rio, que tem preparo, né, de escolar, a minha chance pequena. Então, acabamos casando e tal. Aí, um belo dia, secretária do consulado, me liga, ele disse, escuta, você não passou mais aqui? Nós temos uma notícia para você. Uma notícia boa é a seguinte, você foi selecionado para ir para os Estados Unidos. A não tão boa é a seguinte, você tem duas semanas para se apresentar lá. Se vira. Se vira. E aí, cheguei em casa e tal, falei para a minha mulher, ela disse, o que nós estamos esperando? Vamos. Vamos tocar, pô. Enfim, fomos lá, aí, primeiro, um internato, era julho, lá são férias de verão, então, eles, é tudo organizado, então, eles concentraram, todos os bolsistas, numa universidade, lá no Kansas, no meio dos Estados Unidos, onde nós aprendemos a, como usar a infraestrutura da universidade, como usar uma biblioteca, parece uma, óbvio, não, você tinha curso, como, como fazer citação, como fazer os papers, porque cada curso lá, não tem, tem prova e teste, mas daí, no final, você tem que fazer um paper, que eles chamam de term paper, enfim, ó, isso tem que fazer assim, aí tinha aula de inglês, tinha aula disso, daquilo, 45 dias de concentração, eram 80 bolsistas de 45 países diferentes, tinha árabe, tinha alemão, tinha francês, tinha australiano, tinha de tudo, indiano, tinha de tudo. Essa troca, esse intercâmbio foi fundamental aí? Fantástico, né, porque você abre, né, o horizonte, né, terminada essa fase de internação, né, aí cada um foi para a sua universidade, era um, então, era um programa da, da Secretaria, Secretaria de Estado americano, que é o Ministério de Relações Exteriores deles, e aí fui para Ball State, lá em Mancindiana. Quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei dois anos, sim, 22 meses, né, entre ida e ball. E depois já foi para a Alemanha? Não, não, não. Teve um retorno aqui para o Brasil? Aí terminei o estudo lá, aí eu vim para o Brasil, uma das, como eu não tinha muitos recursos, eu negociei com uma empresa lá de Blumenau, que eles me bancassem parte, me davam aí mil dólares, um negócio assim por mês, né, com o compromisso de na volta trabalhar para eles. E foi o que eu fiz. Então, terminei o curso lá, nos mudamos lá para Blumenau, era a empresa Industrial Garcia, né, fazia toalhas e tal. Depois ela foi comprada pela Artex. Então, fiquei lá, o tempo necessário para cumprir o meu compromisso, que era um ano e meio, coisa desse tipo. Aí, resolvi voltar para Curitiba. Aí, vim para Curitiba, comecei a trabalhar em algumas, em algumas empresas de, ah, nesse meio tempo, eu tive também, eu tinha feito um concurso, no final do meu curso de graduação, para ser professor da Federal. Só que aí, com a minha ida para lá, isso ficou trancado. Ficou suspenso. Ficou suspenso, mas como deu, era para dois anos. Então, eu renovei essa, prorroguei mais um pouco a minha licença. Aí, quando saí de Blumenau, vim para cá, assumi uma cadeira de, de marketing, que antes era dada por, pessoal de São Paulo. Passou a ser efetivo, professora efetiva, aqui da Universidade. Nesse meio tempo, também fiz um concurso, e passei no Banco de Desenvolvimento do Paraná, BADEP, porque conhecia línguas, e coisas desse tipo. Então, eu tinha dois empregos. Trabalhava 20 horas na Universidade, dava aula à noite, na verdade, e durante o dia, trabalhava no banco. A gente vai continuar essa história no próximo bloco. Persona faz uma pausa, volta já. Persona está de volta, hoje recebendo o professor Romeu Thelma. Professor, então, a gente falava no final do bloco anterior, no começo da sua carreira, como professor aqui na Universidade. Como é que foi? Olha, diante daquela dificuldade de ter professor de marketing, e assim por diante, o então professor, chefe do departamento, era o professor Ociron Cunha, que depois foi reitor da Universidade. como eu tinha feito um concurso antes de ir para os Estados Unidos, ele ficou em suspenso, porque eu não pude assumir, etc. Mas ele ainda era válido, dentro dos prazos, e assim por diante. E aí, fui contratado, e me deram essa incumbência, de assumir a cadeira de marketing, chamava-se administração de vendas, um negócio assim. Era outro nome. Mas era outro nome, porque marketing é uma palavra estrangeira, então tinha que adequá-la. Mas o conteúdo era marketing. Então comecei dando aula para o pessoal, reuniram duas turmas, porque tinha uma turma que não tinha tido, eu tinha lá, em determinadas turmas, tinha 80 alunos, 85, sem problema nenhum. Durante o dia, eu trabalhava no Banco de Desenvolvimento do Paraná, projetos de industrialização. O Paraná estava na decolada, digamos assim, de industrialização, tanto que nessa época, havia sido recém lançada a cidade industrial de Curitiba. Que anos estamos aí? Estamos em 1972, 2003, Jaime Lerner lançou o conceito da cidade industrial, o governador era o Jaime Canet, quer dizer, um empresário com visão, nós precisamos não só plantar e colher cereais, nós precisamos industrializar. Ele mesmo era um grande produtor de café, mas tanto é que na época em Londrina se criou a indústria de café solúvel, quer dizer, cacique de café solúvel. Enfim, a ideia era essa, nós temos que trazer empresários para o Paraná. O presidente do banco era o Carlos Richmitter, e ele tinha uma frase, quer dizer, há dinheiro, haja empresários. E aí foi criado dentro do banco um grupo chamado Assessoria de Expansão, expandir os negócios. E o nosso, era marketing, e o nosso objetivo era vender o Paraná como oportunidade de investimento. Então, montamos missões para o Japão, trouxemos a Sony, trouxemos várias outras empresas aqui, fomos para Estados Unidos, trouxemos a Propex do Brasil, está aqui, fomos para a Alemanha, a Gronal, a Siemens, todo esse pessoal, é daquela época, que veio para se instalar em Curitiba. E o grande projeto a Volvo, só eu trabalhei dois anos praticamente exclusivamente para o projeto da Volvo. Foi para a Suécia. Foi para a Suécia várias vezes. Foi conversar com o pessoal lá. Isso. Depois, para romper o lobby das outras automobilísticas, Scania, Ford, Chevrolet, todo mundo produzia caminhão aqui também, né? Não queriam de jeito nenhum que a Volvo entrasse. Não queriam concorrente. Então, para isso, eu morei no Rio de Janeiro, que o Ministério da Indústria e Comércio, todas as instâncias de aprovação do projeto eram lá. Então, todo dia eu ia fazer a peregrinação para ver. Aí o cara, ah, falta mais um detalhe. Na época, não tinha internet. Era na base do Telex. Manda o Telex para a Suécia, pedindo mais uma informação técnica, que o cara lá quer. Enfim, resultou que está aí a Volvo e outras empresas que se instalaram aqui. Então, esse enfoque, essas experiências eu passava com meus alunos e vice-versa. Isso é fundamental, essa atuação prática, transferir isso para a atividade acadêmica é fundamental? Exatamente. Então, nesse circuito de cidade industrial, federação das indústrias, porque toda vez que vinha um grupo de empresários japoneses, alemães, suecos, americanos e tal, a gente fazia uma romaria. Falar com o prefeito, falar com o governador, falar com o secretário da indústria e comércio, falar com o presidente da federação das indústrias. E o presidente da federação era o Weber. Depois, a gente se conhecia muito e ele gostou, assim, da minha forma e tal. mais tarde, ele disse, nós precisamos mais coisas, não só a indústria, nós precisamos formar esse pessoal, nós precisamos treinar, porque a mão de obra, tinha muita gente vindo de fora, porque não encontrava pessoal qualificado, etc. Não tinha capacitação. Isso. Então, a federação, inclusive, estava disposta a bancar, investir e tal. aí falamos com o reitor e tal, e disse, pô, a universidade pode fazer isso. Queremos um curso com a universidade, não queremos um cursinho qualquer e tal. Então, até vencer algumas barreiras dentro da universidade, no início, até não foi tão problemático. Tinha o reitor, que era o Osirão, depois outros reitores também, o Salamuni, eles toparam a ideia e a gente... Abraçaram a causa. É, a gente começou com os cursos, começamos com um curso chamado Administração Industrial, que era justamente para formar pessoas que pudessem ser gerentes dessas empresas que estavam vindo para cá, pegar pessoal de segundo escalão e tal, e dar uma treinada. Era o embrião do CEPAD. Exatamente. E aí, logo depois, precisamos de marketing também. Aí criamos o curso de marketing na sequência, um ano, dois anos depois do primeiro. Isso era 77, 78, por aí. Enfim, e funcionando nas instalações da Federação das Indústrias, porque não tinha lugar na federal. Não tinha espaço. Não tinha espaço e tal. Aí, como os cursos foram ampliando, a segunda turma, às vezes tinha duas turmas, três até, da mesma matéria. Então, acabamos pegando lá aulas no auditório do setor de ciências sociais, ali na doutor Fevre, onde o professor Darcy Caron Alves bancou, disse, não, nós não vamos, pode desmarcar todos os compromissos do Salão Nobre que vai funcionar o curso lá, até achar outro lugar. Enquanto isso, aí arrumamos o sétimo andar, fizemos lá uma instalação provisória. Mas aquilo era tudo muito precário. Nesse meio tempo, a federação concluiu sua construção daquela sede enorme que eles têm lá no Prado Velho. Na Avenida das Torres. Isso, Avenida das Torres, ali. E também para justificar, disse, pô, tem tanto espaço aqui, vamos ocupar. Nós pegamos uma ala inteira, umas seis, cinco, seis salas. Nessa altura, já tínhamos curso de administração industrial, curso de marketing, curso de administração financeira, curso de administração e recursos humanos. Depois entrou aquela onda já nos anos 80 da qualidade, produtividade. Então, tínhamos aí seis, oito, dez turmas. Aquilo era um mundo interessante. E aquilo foi em frente. lá, depois, uns quatro, cinco anos de funcionamento, o nosso prédio, ali no Prado Velho, o novo setor de ciências sociais aplicadas, no Botânico, ficou pronto. E, nesse meio tempo, trocou a presidência da Federação das Indústrias e o pessoal entrou com outra mentalidade. vamos nós fazer os nossos próprios cursos, ficou aqui um negócio meio... Outras parcerias. É, outras parcerias. Enfim, ficou um clima não muito interessante, propício para nós. E aí, eu propus o seguinte, bom, eu quero ficar mais um ano aqui enquanto eu arrumo uma ala lá do nosso prédio. Então, aquela ala, o terceiro andar dos fundos ali daquele prédio, foi todo ele, ele estava no osso, era concreto e colunas. Então, nós fizemos toda aquela construção, assumimos com os recursos do CEPAD. Não entrou dinheiro da universidade para finalizar aquilo. Como nós já tínhamos uma estrutura de carteiras e computadores, etc., na Federação, mas era nosso, foi só transferir. E aí, tomamos conta lá daquela ala, tinha umas cinco, seis salas ali também. E aí, essa é a história do CEPAD. Claro que sempre com apoio, depois entrou, tivemos um grande apoio para o Sr. Isaac. Que foi seu aluno. Foi meu aluno, inclusive. Na graduação? Foi aluno da graduação. Um dos primeiros alunos de, uma das turmas lá de marketing. eu lembro dele como um entusiasta do marketing. Tanto é que ele é professor de marketing. Agora não, porque ele é reitor, mas mesmo assim ele dá aula. Ele continua adorando. Na pós e no MBA. Sim, ele dá aula lá com os nossos cursos. Enfim, fechando esse ciclo, então a gente está lá trabalhando, eu agora me aposentei, mas ainda, esse fim de semana passado, eu estava lá dando minha aula de marketing, business to business. E continua na sala de aula. Por quê, professor? Não dá para sair? Não dá para sair. Eu adoro esse negócio. Se eu pudesse, ficaria mais até os 75, enquanto, mas eu saí um pouquinho, um ano antes dessa modificação, dessa possibilidade. mas isso não me tira nenhuma vontade de trabalhar, porque, paralelamente, eu criei uma empresa que é tocada pela minha filha e outras pessoas, primeiro, de pesquisa de mercado, consultoria, e nós derivamos para a pesquisa de mídia. então nós fazemos um monitoramento de todos os anúncios, todas as propagandas que saem na televisão, em todas as televisões, abertas e fechadas, nós monitoramos isso, criamos um banco de dados, e isto serve para comprovação ou não da exibição de determinada campanha publicitária. se você lembra, lá no tempo do Mensalão, havia campanhas que eram feitas no papel, mas que não iam para o ar. Não existiam, de fato. A partir, o nosso primeiro objetivo era técnico, porque tem muita falha técnica, o cara troca lá o vídeo, o arquivo, etc, mas a partir do Mensalão, o Tribunal de Contas da União exige para que haja a comprovação por uma empresa independente, não da televisão, não da agência. Então, tem outras empresas fazendo isso, grandes, e nós somos lá um pequeno player, mas que também fazemos isso com bastante, com precisão e com bastante flexibilidade. Nós temos capacidade de fazer isso rapidamente. Professor, quando o senhor olha para trás e vê essas importantes conquistas, essas obras como o CEPAD, qual é o sentimento? Olha, fazia já alguns meses que eu não ia ali no CEPAD da universidade, porque estou afastado e tal, aposentado, mas aí voltei para lá, é como voltar para casa, né? Cara, a gente empenhou-se nessa construção, não apenas a construção física, mas o conceito, é um conceito que eu não entendo até hoje por que ele gera tanta resistência por parte de outros profissionais dentro da própria universidade, que são contra o pobre aluno, gerente, diretor de empresa, ter que pagar uma pequena contribuição em troca do curso de pós-graduação. Nós já damos de graça doutorado, damos de graça mestrado, damos de graça bacharelado. Agora, a especialização é um nicho de mercado que nós cobrimos, que havia demanda e não havia quem proporcionasse, e as pessoas não entendem que isto é uma fonte de recursos que não só beneficiou a construção e a instalação, a estruturação daquele centro, que não é usado só pela pós-graduação. Ali tem aulas de mestrado, ali tem aulas de doutorado, sem contar as milhares de obras, de livros que a gente comprou para a biblioteca, sistemas de computação para o prédio inteiro, um negócio fantástico. Eu, pelo menos, faço essa avaliação. E espero que, com o tempo, as pessoas entendam que não foi para benefício de A, B ou C, mas sim para o engrandecimento da nossa querida universidade. Ter participado disso é orgulho. E participar disso é uma satisfação impagável. Não há dinheiro que pague isso. Até porque dinheiro ali é muito pouco. Mas é a realização, é termos enfrentado essas dificuldades, incompreensões até. Mas eu acho que isso faz parte de todo esse processo. Essa trajetória. Ok. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Romeu Telma. Professor, obrigado pela sua presença aqui na Pessona. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui para contar um pouco dessa história, porque daqui a pouco a gente vai e... Mas como é que foi isso? Como é que aconteceu? Então, eu fiquei feliz com o seu convite e quero desejar que vocês continuem nessa senda aí de construção, de coisas construtivas. Muito obrigado. Bastante sucesso. Obrigado. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Pessona volta na próxima semana. Até lá.